Vinha de Luz, capítulo 69, no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam nos profundos problemas da fé transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que de graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita versão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração, voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada. Mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te invaideças nem procedas. Como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Obrigado.